E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui na ocupação do Morcegão Ict digital Recebendo aí com o maior prazer os irmãos pela primeira vez na Leste A importância da gente estar aqui é ocupar o que é nosso é ocupar o que sempre foi nosso a gente paga imposto a gente soma com o governo o governo não some em nada em pró de uma luta a luta do reggae music a luta da mensagem a luta da verdade em união Ict digital Lioness Ventura e estamos aqui somando evoluindo e crescendo juntos E essa aí família Nós somos do Ict digital, beleza? Sou Vitrola Isso aqui é o Javictor, certo? Estamos aqui na Zona Oeste Estamos aqui na Zona Oeste primeira vez fazendo amplificação e mano o nosso intuito aqui é trazer confraternização, muita união, diversão para as pessoas, para as crianças, tá ligado? É feriado hoje é atuar aqui ó fazer uma ocupação num lugar público, certo? Essa é a nossa intenção de ir lá de longe fazer uma conexão especial com o lado B-Town Salve, salve! Sou Gustavo conhecido como Gux estou aqui no Morcegão juntamente fazendo parte desse evento chamado Warriors of Jha que significa Guerreiros de Jha promovido por lado B, certo? Máximo respeito o Ict digital amplificando e selecionando certo? E o Gux e Lionez Ventura acho muito importante ocupar esse espaço dividido com famílias, né? porque realmente a pessoa que curte reggae às vezes ela é mal vista até por causa da ganja, né? pela sociedade e a gente está mostrando para a família que é muito mais que isso a cultura rastrafari também falando de África traduzindo o que está falando no vinil que são arquivos que a gente trouxe que muitas vezes vem de Jamaica, UK para estar aqui mostrando para o povo aqui Salve família! Está Selector aí falando, certo? Muito prazer! Somos do lado B-Towns aqui hoje estamos fazendo um evento chamado Warriors of Jha e pra mim a importância desse evento está rolando hoje aqui no gueto aqui, certo? de Arthur Alvim é bastante importante já teve muitas movimentações aqui também de outros coletivos que faziam também estilos parecidos de festa e hoje a gente conseguiu aí fechar com o Ict digital que também são grandes irmãos que sempre estão fortalecendo com a gente aí um fortalecendo o outro é importante trazer essa informação e essa música informativa do gueto E aí galera, da hora! Eu sou o Rony aqui de Osasco estou aqui na Zona Leste fortalecendo o sistema de som aqui que está acontecendo publicamente para todos qualquer um é bem-vindo a importância é muito grande para a cena cultural nacional paulista de todas as quebradas socialmente no momento que a gente está vivendo isso aí é importante é algo que o governo deveria dar para a gente mas eles não dão então se não é um pessoal que faz o COI por si só hoje em dia o que seria da gente da cultura? o que seria da cultura para a gente? então a gente tem que fortalecer cada vez mais precisa sentar aqui em cima cada dia e vamos dar valor pessoal aí que faz o corre do som o carreto monta o sistema de som e tenta propagar aí a ideia positiva aí para todos irmãos, certo? meu nome é André eu tenho 13 anos eu moro ali perto da estação e mano eu acho muito legal o evento que tem aqui dá para divulgar mais quem não conhece vê esses sonhos bem você conhece pessoas novas né você tem amigos eu mesmo antes eu não tinha nenhum amigo mano eu andava aqui sozinho caia as cabras não tinha ninguém para me levantar agora eu tenho um rapaziada aqui todos meus amigos eu tenho 3 amigos mano tenho 3 moleques que se chama André também tenho 2 que se chama Lucas o nome do meu irmão mano aqui é muito da hora é divertido pode vir que aqui você vai continuar eu sou a Ilumã tenho 20 anos estou lá da Zona Sul de Ardembirapuera é... e para mim a importância de estar rolando esse evento é... é por essa ocupação de espaço público né e as pessoas também está interagindo entre elas porque aqui você vê que tem uma diversidade né de estilos de pessoas e tal e é onde nós consegue trocar todo o conhecimento que nós vem absorvendo tanto ligado a nacionalidade africana quanto aos povos indígenas né que... que a todo momento estão... vivendo essa exclusão de uma... de uma sociedade hipócrita e capitalista né então... para mim eu vejo que é importante sim ter esse evento porque é onde nós conseguimos partilhar essas ideias e refletir sobre essas questões para a partir daí nós começar a ver né é... qual é a nossa atitude no meio de todas essas questões em relação ao capitalismo a sociedade Olá, eu sou o Ed tenho 32 anos moro na zona Neste Penha estou aqui né nessa tarde de feriado com o meu filho trouxe ele né nesse sistema de som aqui que eu acho importante o projeto cultural de você tirar crianças de repente de... de um lado briscu da sociedade das drogas dos vícios né do... do... do roubo é uma cultura é um incentivo a pessoa vir dançar né trazer seu filho trazer essa... essa raiz de cultura incentivo de... educação ensinamento básico socialização acho que é muito importante isso meu nome é Roger tenho... 27 anos sou residente aqui da Fab 2 e esse evento aqui colabora com a comunidade com a ação social e... todos podem ver aí muitas crianças o pessoal família é... os comércios do bairro estão lucrando as pessoas estão se divertindo e assim que tem que ser e tem que ir a mais acontecer e acontecer em todos é... é importante o pessoal que é da comunidade tá comparecendo no evento aqui e tal porque... isso gera um... um comércio pra gente também que tá desempregado também pras pessoas que tá desempregadas pode tá aliando isso aí com a cultura também e trabalhando também saindo das ruas entendeu essa aí é o sonho que eu quero dar pra galera valeu tipo... reforce com a gente aí esse rolê aí que o rolê é da hora tô vendo... por favor... Well... Família! Fala com nós! well... Eu e eu presente Wicked Digital na Deleção Lá do Vida Promoção We'll be sure this music We'll be sure this music Music to set to free Music by Liberty I'm gonna be sure 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 Music by Liberty I'm gonna be sure But we will get started Music by Liberty I'm gonna be sure Lketch Music by Liberty Music by Liberty Revolta é pouco, chora não adianta, trabalha igual uma mulher E a vitória está de sorte, avante guerreiro, avante Seguem dando graças, avante guerreiro, avante Morremos em tempos difíceis, nossas falhas ao nosso redor Nós sabemos que a força de Deus é o caminho pro mundo melhor A injustiça vai te deixar doente, avante sempre uma nova semente De fome de igualdade, de paz e de boa intimidade Então pode criar fome de igualdade, de paz e de boa intimidade Avante guerreiro, avante Seguem dando graças, avante guerreiro, avante Não pode ser queira, avante guerreiro, avante guerreiro Não pode ser queira, avante guerreiro, avante guerreiro Não pode ser queira, avante guerreiro, avante guerreiro